Você parece uma brasa, toda vez que eu chego em casa, dá-se logo uma explosão. Ciúmes de mim não acredito, pois meu bem não é concreto que se prende um coração. Desculpe a minha pergunta, pois quem tantas leiras junta ensinaram a falar. É, o professor bem podia ensinar que não devia desse modo me tratar. Se às vezes você chora, quando eu passo as noites fora, não venho em casa almoçar. É, se as mulheres da rua têm a alma melhor que a tua, sabem melhor me agraçar. E às vezes eu me demoro, é diminuindo a hora, para contigo eu estar. Se apagasse esta brasa, eu não sairia de casa, dia e noite a te adorar. Se às vezes eu me demoro, é diminuindo a hora, para contigo eu estar. Se apagasse esta brasa, eu não sairia de casa, dia e noite a te adorar. Amém. Obrigado.